Para cada camarada que segue o Espaço Espectro Racional, peço a sua nobre licença. Vamos tocar hoje no assunto que ele não é dos mais produtivos em termos de desenvolvimento pessoal, mas que ele é muito importante para muito camarada. Peço que fique até o final, porque o tema de hoje, apesar de não ser 10 formas práticas de você evoluir ou ficar com a mentalidade mais financeiramente produtiva ou coisa do tipo, cara, é um assunto importante, quero a sua colaboração também. Se você é um cara já saudável mentalmente em termos de relações, fica. De repente você pode dar uma opinião para um brother que está com a cabeça um pouco mais ferrada com essas questões de insegurança. Tua participação pode ser, mano, um divisor de águas para a rapaziada. Vamos se unir e ajudar quem precisa. Primeiro, cara, vamos apresentar bem breve o que é essa Blackpill, porque tem cara que às vezes entra no canal pelo desenvolvimento pessoal e nunca nem ouviu falar dessa porcaria. Basicamente, é uma vertente de grupo masculino que prega uma certa verdade dura de engolir. No caso, algumas verdades que sejam, digamos assim, das mais difíceis de engolir. Basicamente, é um bando de moleque novo. São caras que literalmente desgraçam a vida por serem feios, que acham que o mundo é cruel, que as mulheres têm repulsa deles por serem feios e que eles nunca vão conseguir atração genuína por parte de uma mulher, porque são feios. E que elas, por sua vez, só querem os caras que são geneticamente privilegiados. Tipo o Chris Hemsworth da vida, sabe? E é desses grupos, cara, que surgem sujeitos que, como no caso lá em Toronto, né? Tem um cara que ele simplesmente pegou uma vanha, atropelou uma calçada, atropelou, acho que, gente na calçada, acho que foram dez pessoas que morreram. O cara, ele era alto e intitulado em céu. Tem também outro cara que eu acho que ele é americano, um moleque novo, que ele é até, inclusive, um, assim, considerado um expoente do grupo dos enceais, que ele, lá fora, acho que nos Estados Unidos, ele entrou numa escola e o resto vocês já imaginam, não vou falar pra não tomar bloco no YouTube. Tradução, cara, se trata de um grupo extremamente tóxico que tá deixando um monte de cara com pensamento, sabe? De se auto-aniquilar desse mundo, com depressão, sem vontade nenhuma de sair de casa e que acha que tudo está perdido. Só eu sei, ao longo desses quase dois anos de canal, quantas mensagens eu já recebi de caras com problemas de auto-estima por causa do conteúdo Blackpill. Devidamente apresentados, vocês que não sabiam, vamos ao tema. A Blackpill, ela é uma... Vamos colocar assim, uma teoria que ela é muito bem montada, só que a base dela é muito fraca. Porque é só você sair na rua e você dar de cara com um monte de situações que ela diz que seriam impossíveis de acontecer. Homem embaixo, mulher não quer. Aí você vai na rua e você encontra um monte de homem embaixo namorando. Ah, caras feios com mulher bonita. Impossível, é atração negociada. Aí você vai na rua e você vê cara feio com mulher bonita e você vai ver o cara. Não é nem classe média, mas o cara é da base da pirâmide. Um clássico exemplo são os moleques do tráfico. Aí a justificativa é porque são fortes emoções. Tá, mas a Blackpill não é determinista que a aparência é tudo? Então por que deveria haver uma... Vamos colocar assim, uma... Vamos colocar aqui uma brechinha na lei que pode passar a forte emoção. Não, isso não faz o menor sentido. Se um cara pode gerar forte emoção e burlar a Black, então qualquer pessoa consegue. E aconteceu de eu tirar essa foto que eu vou colocar na tela pra vocês. Tá, na verdade eu tirei algumas fotos. E basicamente, esse camarada agarrando essa mina, aparentemente é um casal. Tá, às vezes são ficantes. Eu não sei se são um casal ou são ficantes. Mas basicamente o cara tem várias características que a Blackpill condena. Ele é um cara de pele escura, baixo e ele aparentemente não é rico. Até porque convenhamos, né cara? Se você é do Rio de Janeiro, você sabe que gente rica não frequenta muito a Lapa. Gente rica de verdade frequenta boate na barra. Talvez Copacabana. Não a Lapa. A Lapa é um encontro de pé sujo dos mais legais do Rio de Janeiro inteiro, na minha opinião. Eu adoro a Lapa. A Lapa é simplesmente o meu lugar favorito pra Boemia Carioca. E eu tava com o meu amigo pessoal, cara. Camarada do peito, o Thiaguinho. A gente tava pra entrar no Irish Pub. Que é o Lapa Irish Pub, que é um pub onde tem karaokê e tudo mais. E quando a gente viu aquilo, a gente falou. Caraca, mano. Olha só. Esse camarada não tem nada que justifique uma suposta atração negociada. E se você der um rolê, assim, na noite carioca. Vocês vão encontrar muitas situações parecidas. Essa aí foi uma situação bem excepcional. Mas vocês encontram caras do mesmo tamanho da garota. Que você vê que o cara claramente não é um cara rico, nem classe média. É um cara que vem, às vezes, da Baixada Fluminense. Caras que vêm das adjacências, da Zona Norte, da região metropolitana, São Gonçalo, Niterói, que não são ricos. São um casais, sabe? Jovens, passiam na noite. E você vê esse bug, assim, caraca, mano. Por que a Black fala uma coisa, mas a realidade acontece assim? E discutindo isso, cara, com o Tiaguinho, isso já na noite do sábado pro domingo, né? Algumas coisas ficaram muito interessantes. Porque eu tomo bastante hate aqui no canal por causa dessa questão, né? Porque eu bato sem dó nessa teoria. Eu falo assim, Black Pig é teoria de virgem ressentido, frustrado e traumatizado. Que, infelizmente, consegue fazer a cabeça de muito cara que deveria estar simplesmente estudando, treinando, melhorando seus corpos, suas vidas e saindo de vez em quando pra socializar. E algumas coisas simplesmente não entram, cara, na cabeça dessa rapaziada. Porque, por um lado, você vai ter os caras que falam assim, ah, caras baixos não geram atração. Aí tem um cara baixo, negro, pobre, uma garota mais alta que ele, com muito mais barganha nos relacionamentos do que o cara. Ah, mas veja bem, porque a Black fala que não é impossível. Não, calma aí, ela é determinista. Ela fala que é, sim, impossível gerar atração genuína. Não reclame comigo. Reclame lá com o Eat Waffles, aqueles caras lateus, aqueles bandos retardados que estão ganhando dinheiro com isso. E quando eu digo essas coisas, é muito importante que se entenda que eu não faço esses vídeos pra discutir Black Pig com Black Pilado. Pelo mesmo motivo que adultos não discutem com criança. Adultos sabem o que estão dizendo muito melhor do que crianças. É só você se fazer uma pergunta. O que vocês acham de vocês serem sujeitos que saem, vivem a vida, se relacionam com pessoas, se relacionam com mulheres? Vocês entendem que essa teoria, ela é cheia de furos discutir com caras que teorizam dentro de um quarto, sabe? É a mesma perspectiva de caras que nunca pisaram na balada e falam que balada é isso, aquilo que não funciona, que balada é só onde você vai gastar dinheiro. Depende da balada, depende do lugar. Muito tempo se gasta teorizando dentro do quarto essa rapaziada. Ninguém sai. Em parte porque tem medo do mundo. Em parte porque também tem medo de ter a sua teoria destroçada pela realidade. E eu entendo. Depois de muito tempo defendendo uma teoria, se torna muito difícil você se contradizer. É tipo assim, é você querer esfaquear o teu próprio ego. E isso é um negócio que incomoda. Só que é aquela coisa, né irmão? O homem sábio, ele sabe reconhecer que está errado. O homem sábio, ele pode mudar de opinião. O imbecil nunca muda de opinião. E morre achando que está certo. Só pra gente finalizar, se você é um cara que está nesse meio termo, andou assistindo um canalzinho Blackpill ou outro, está assustado com o que eles estão dizendo, algumas coisas que eu quero que você entenda, velho. Primeiro, você só pode tirar conclusões sobre a vida se você viver a vida. Se você não sai de casa, não tira um tempo pra você ir lá fora ver o mundo, sai na noite. Se você é do Rio de Janeiro e está assustado com a Blackpill, cara, sai na boemia carioca, dá um pulo ali na lapa, você vai ver de tudo. Você vai ver as coisas mais absurdas que gente da Blackpill nem sabe que existe. E que nunca vão saber porque não sai de casa. Dá um rolê, mano. Faz igual a mim, vai cantar num karaokê, entra numa boate, cara, sabe? Essas que você só paga consumação. Paga vintão, né? Tem casa que você só paga um mínimo de consumação, vai lá, curte um pouco, fica um pouco lá dentro, observa. Observa, você não precisa chegar em mulher, você não precisa tentar performar, só observa. Anda pelas ruas. A lapa, ela é lotada de boates, bares, baladas, pé sujo. Tem tudo pra todos os gostos. Observa as ruas. As ruas são lotadas. Vocês vão ver casais, tá? Inclusive, eu vou colocar um vídeo que eu gravei. Vocês podem observar que coisa engraçada. Isso é porque eu só gravei duas vezes. Eu só tirei essas duas fotos que eu coloquei no começo e esse vídeo. Se fosse parar pra filmar cada casal diferente, né? Que seria improvável, segundo a teoria Blackpill, cara, eu ia lotar a memória do meu telefone. Mas eu vou fazer isso agora mais vezes. Eu fiquei decidido a fazer isso. Porque eu não quero que vocês caiam nessa furada. Muitos caras, ao longo desse tempo que eu tenho de canal, me procuraram pra poder, às vezes, simplesmente conversar sobre esses tormentos que chegaram na cabeça desses caras por causa da Blackpill. Eu não quero vocês nesse tipo de coisa. Eu quero vocês producentes, cara. Produzindo, estudando, treinando, bebendo muita água, se vestindo bem. E por falar em se vestir bem, vou deixar aqui embaixo o meu livro, cara. O código do destaque. R$ 49,00 que você investe nesse e-book vai mudar toda a tua estrutura de vestimenta. Você só vai adquirir conhecimento uma vez e você nunca mais vai se vestir mal na sua vida. Se veste bem, treina e vai viver a vida, irmão. Tá? Sai do computador. Muito cuidado. O que mais tem na internet são gurus. Sejam gurus no marketing, no desenvolvimento pessoal, de academia, gurus de tudo. Também existem gurus da Blackpill. Só que esses caras não estão nem aí pro que você pensa, como você se sente com isso. No final das contas, esses caras não entendem a realidade. De repente, alguns até entendem, mas preferem usar isso como alavanca pra poder fazer nome. Não confie em gente que só quer meter o louco. Sejam responsáveis com suas cabeças e saiam pra viver a vida. Arruma um amigo e dá um rolê. E é isso. Esquece isso. E se você ainda tá em dúvida, cara, não duvide. Só se desinscreva de todo o canal Blackpill que você puder. Se você assiste esse canal, você tá nessa dúvida aqui. Você que é adepto da Blackpill, mano, foda-se. Eu não quero que você me escute. Agora, você que ainda tem um lapso de consciência, se desinscreva. E dá um mês pra sua vida. Você vai ver como é que a tua vida vai melhorar muito. Depois volta aqui e me conta, tá? É isso, meus caras. Fui. você vai ver como é que a tua vida você vai ver como é que a tua vida eu me escute. Obrigado.